Bom dia hoje é sexta-feira julho 2018 estamos aqui na praia do Dafundo dentro da Cusbrada de Algés e o cheiro é mesmo insuportável tem aqui a descarga direta isto cada vez está pior uma descarga direta aqui ao mar pessoal do Ó temos a live a apanhar com um belo de um cheirinho e vamos ver como é que isto está um cheiro aqui isto está diretamente ao mar isto que a maré vazia é um cheiro insuportável de Chica já as fizeram aqui uma descarga camuflada tentaram disfarçar isto e meteram aqui um copo meteram aqui isto disfarçado e está a correr sem dó nem piedade está diretamente tomar se alguém podia fazer alguma coisa por isto ou onde é que o onde é que se poderia divulgar isto para tomar as medidas necessárias a um ae vão